Nós temos algo que nunca paramos para pensar. Você já parou para pensar que um psicólogo, ele para cinco anos na vida dele para estudar a mente e as emoções? Um psiquiatra, ele leva muitos e muitos anos estudando a mente? Então, nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa mente. Porque nós temos pensamentos, através dos pensamentos, por que o diabo? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que ele está tão interessado em atacar a sua mente? Porque ele é estrategista. Ele sabe que aquilo que você pensa determina a tua ação e a tua reação. Por exemplo, se ele te intimidar, você não vai, cheio de coragem, guerrear contra ele. Você vai ficar intimidado, acuado, desistente, se sentindo fraco sem ser fraco. Você é convencido, através dos teus pensamentos, muitas vezes, de que você não pode, não consegue. Então, é só ele trabalhar na sua mente, lançando setas. O Salmo 91 fala que são setas que voam de dia. Essas setas são pensamentos que te atingem para ti, com alguns objetivos. O diabo quer que você fique paralisado, desistente, se sentindo fracassado. Ele quer sugar a tua energia através de pensamentos, de medo, de angústia, de perturbação, de preocupação. É por aí que ele já vai ganhando batalha na sua mente. E você precisa aprender a se defender, porque são setas que não vão parar de ser lançadas. É você que precisa colocar o escudo e o capacete. O escudo da salvação, o capacete da salvação. Agora, ele fala também, a palavra nos diz, que o diabo nos lança dardos inflamados. Você sabe como eram feitas as guerras? Porque todas as cidades eram protegidas por muros, antigamente. Então, para que um inimigo, e eles eram fortemente muradas, verdadeiras fortalezas, as portas fechadas, muros cercando a cidade, sentinelas apostos. Então, uma forma que o inimigo pensou, bom, desta forma eu consigo furar todo esse bloqueio. Ele mandava dardos inflamados. Eram dardos com fogo mesmo na ponta do dardo. E ele passava, ele lançava os dardos por cima do muro, por cima da sentinela. E esses dardos, se caíssem na cidade, ia provocar grande incêndio, grande confusão, grande tumulto. Já era o início da derrota daquela cidade que era fortemente murada. E assim, os moradores, eles começaram a usar outra estratégia de proteção. Além dos muros, além das portas, além dos sentinelas, eles colocaram fossos de água ao redor do muro, para que esses dardos, quando eles passassem o muro, caíssem na água. Você viu uma estratégia de guerra e uma estratégia de ataque, que são os dardos, e uma estratégia de defesa da cidade atacada, que eram os muros, as portas, os sentinelas e os fossos. Por que você não protege a sua mente? Evitar de pensar não tem como. Os pensamentos chegam sem autorização, mas você pode gerenciar os pensamentos. Como é que eu gerencio os pensamentos? Você simplesmente, não, isso é verdade ou isso é mentira? É a mesma coisa que Davi pensasse, tudo bem, Golias é alto. Agora ele tinha que pensar, ele tinha que trazer na mente dele a lógica. É verdade que ele é imbatível? Ele é maior do que o meu Deus? Você está vendo? É desta forma que nós nos protegemos. Ele ataca a mente lançando uma mentira. Essa mentira vai incendiar o seu cérebro. Você vai ficar preocupado, aflito, desesperado por aquilo que você ouviu de outras pessoas, ou pelas ameaças que estão no ar. Mas você vai procurar a tua estabilidade em Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus diz que Deus é mais forte, não há outro Deus como ele. Deus é poderoso, Deus é o Deus do impossível. Isso vai te estabilizar. Mas eu quero te dar alguns exemplos para mostrar como é que ele ataca e qual a reação das pessoas diante desse ataque. O primeiro exemplo que eu dou é justamente o que eu estou falando. Golias está escrito, você vai ler depois em 1ª reis, capítulo 17, quantos dias está escrito que Golias falou as mesmas ameaças? Ele disse, olha, quem me ferir, eu vou me render. Agora, se eu ferir, vocês vão ser, se eu derrotar, se eu ferir, vocês vão ser meus escravos. Ele falou isso 40 dias e ele aparecia ostentando toda a força dele, toda a sua, parecia que era a sua supremacia. Mas, e ele intimidou um exército, o exército de Saúl era um exército preparado, armado, treinado. Eram homens musculosos, mas a mente deles, eles ficaram paralisados por aquilo que eles ouviram. Eles não lembraram do treinamento, não olharam para as armas que eles tinham, não viram que eles eram a maioria. Afinal, Golias era um só e tinha o escudeiro, mas eles eram a maioria. Eles poderiam orar, eles poderiam usar uma estratégia de guerra, todos eles juntos fazerem alguma coisa. Mas, não, eles ficaram paralisados e intimidados. É a mesma coisa quando ele vem na sua mente e começa a dizer, olha, não adianta você lutar pelo seu casamento. Você não está vendo o casamento daquela pessoa fracassou, ela lutou e fracassou. E você? Você não vai ser diferente. É isso que acontece. Ele te convence através de pensamentos. E você, ele não é onisciente. Graças a Deus, ele não é onisciente. Mas, ele lança suas setas, ele lança os seus dados, usa às vezes pessoas para que você fique desestimulado. Um ficava desestimulando o outro, os soldados ali do exército de saúde. Talvez, eles ficassem conversando entre si sobre a altura, o peso da armadura, sobre como seria a vida de derrota diante de Golias, antecipando pela ansiedade, antecipando uma derrota que nunca iria acontecer. Então, você viu que um exército todo ficou paralisado por causa de pensamentos. Ali não está escrito que Golias feriu. Não, eles ficaram paralisados porque Golias feriu um monte de soldados, matou um outro tanto. Não, não. Nada aconteceu. Não aconteceu nem guerra. Não havia guerra. Só palavras foram liberadas durante 40 dias. E essa repetição convenceu os soldados de Saúl de que eles eram impotentes. Mas, um soldadinho só, que nem era do exército. Ele era um pastorzinho, Davi. Ele não deixou a sua mente, esses dados, essas setas, não entraram na sua mente. Ele só pensou pensamentos do alto. Como está escrito, pense os pensamentos do alto. Eleve os teus pensamentos. Pense com a mente de Deus. A mente brilhante de Deus na sua mente. Pensamentos brilhantes na sua mente. Espera aí. É o que Davi falou. Você está vindo, me amaldiçoando. Mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Você vai cair aqui na minha frente. E foi o que Davi fez.